Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Botafogo, na rua São Manuel, esse lindo flat com serviços, todo mobiliado, equipado, o prédio tem uma super infra de lazer e segurança, que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Está todo mobiliado, equipado, ele fica num andar alto, sol da manhã. Deixa eu mostrar para vocês a vista. Vista, a vista muito bonita, temos bastante montanha, bastante verde e uma surpresinha, olha só, vou aproximar aqui, você vê a pontinha ali do pão de açúcar, o bondinho, a chegada do bondinho, né? Legal, um detalhe só, mas é um detalhe bem legal. Ok, vamos lá. Então tem uma charmosa varanda com uma mesa de quatro lugares, ganchinho de rede. Se tiver pet ou criança, enfim, quiser colocar tela de proteção aqui, tudo bem, não tem problema. A rua Manuel é uma rua muito silenciosa, coladinha a estação do metrô, enseada, farto comércio e condução, desceu, tem absolutamente tudo à mão e o melhor de tudo, fora da bagunça. Vamos lá. O apartamento está todo mobiliado, equipado, vou confirmar com vocês na descrição o que fica, o que sai, se os itens ficam, mas vamos lá. O apartamento está muito bem decorado, temos uma estante planejada do lado de cá, é um sofá-cama de casal, um espelhão de ponta a ponta, uma boa mesa de quatro lugares, mais uma prateleira decorativa aqui, projetinho de iluminação, tem um pêndulo aqui sobre a mesa, né? Cozinha integrada com o salão, deixa eu só mostrar o outro ângulo do salão aqui, antes de mostrar a cozinha. Ar-condicionado instalado, espaço para pôr uma televisão bem grande do lado de lá, né? Temos esse painel ripado aqui, bonito, inclusive dá um ar muito legal aqui para quem entra, né? Está aqui no hallzinho, forma um hallzinho de entrada. Integração com a cozinha estilo bar, a famosa cozinha americana. Um belo balcão em granito, detalhe do cimento queimado aqui embaixo e a prateleira de vidro temperado aqui em cima. Saída de água para filtro do lado de lá. Apesar de ser flat, ele possui área de serviço com instalação e máquina de lavar roupas, né? Então temos uma boa bancada em granito com uma cuba de aço inox, torneira direcional, tomada de 127, 220. Bóis armários aqui sobre a bancada. Conforme eu comentei, aqui temos a saída de água, uma visão aqui da sala e da varanda lá ao fundo. Temos até um detalhezinho aqui para pôr chaves, correspondência, geladeira, fogão, fogão embutido, nicho para micro-ondas. Temos uma mini adega aqui, inclusive. Detalhe das portas de vidro aqui nessa prumada, né? E já temos uma separação por muretinha aqui para a área de serviço, que se quiser terminar de fechar, botar uma porta de correr, de vidro, enfim, fica a seu critério. Espaço para a máquina de lavar grande, isso é uma raridade em flat aqui no Rio de Janeiro. Tanque, aquecedor automático, atende a casa toda, está aqui na área de serviço como deve ser. E temos um prisma de ventilação aqui, isso aqui corre um ar. Isso é outra coisa difícil de achar em flat, né? Flats bem ventilados. E esse aqui é muito bem ventilado. Ventilação de bater porta. Vocês sabem que eu valorizo muito isso. Eu sou calorento. Vamos lá. Esse apartamento é bem fresco, inclusive, por ser sol da manhã. Vamos lá. Então temos aqui uma coisa muito especial. Gosto muito do lavatório, separado do reservado. Uma bela bancada em mármore, bem grossa, inclusive, né? Com os armários sob a bancada. Uma cuba de vidro temperado. As ferragens bonitas. Tem mais uma iluminação, um pêndulo aqui para dar um chã. Um espelhão. O banheiro. Isso é muito legal, porque se alguém estiver escovando o dente, alguém precisar usar o banheiro, tomar banho, né? São dois... Ele atende até como dois banheiros em algumas ocasiões. Ok. Box Blendex. Ventilação natural para o Prisma. Nicho para produtos de banho. Ah, temos mais uma porta de armário aqui em cima e mais uma prateleira aqui para dar um suporte. Ok. Quarto. Quarto tem uma cama queen size, ar-condicionado instalado. São ótimos armários embutidos. É o mesmo visual lá da varanda, né? Os armários fazem um hélio. Vou abri-los, inclusive, para vocês. Temos uma boa prateleira do lado de lá. Esses de quina aqui, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Temos esse aqui com gavetas, sapateira com rodízio lá embaixo, prateleiras, espelhão para auxiliar na hora de se vestir. Esse tem iluminação interna e ele é de quina, né? Então, ele é muito profundo. Quebra um super galho. E do lado de cá, temos mais gavetas, cabideiro, mais prateleiras lá em cima, gavetões e mais uma sapateira com rodízio lá embaixo. O apartamento possui uma vaga de garagem e eu vou mostrar agora para vocês a super infraestrutura de lazer do prédio, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ok, vou começar apresentando a parte social, a parte de lazer aqui do playground, aqui pela parte da piscina. Tem uma boa área social da piscina, continuando com uma bela raia de nado. Dá para fazer um bom exercício. Aqui temos o bar da piscina para dar um suporte com geladeira, água gelada, um bom balcão com banquetinhas. Temos um ótimo spa com uma boa jacuzzi aquecida indoor, espreguiçadeiras na área de repouso, sauna seca e vapor. Uma ótima sala de ginástica com multifuncional, esteira, uma boa área para fazer exercício funcional. Temos aqui um ambiente com uma sinuca profissional, juntamente com a área do coffee shop, que é um restaurante mesmo. Mesas e cadeiras aqui do lado de fora e tem até um sistema de buffet lá dentro. Temos aqui uma ótima sala de home theater, com belos bancos, dá para reunir um bom pessoal para assistir uma partida de futebol, um filme. Do lado de cá, o restante. Temos essa ótima área para churrasco, com essa cobertura translúcida aqui, é uma área bem clara, apesar de... É coberto, né? Então faça chuva, faça sol, você faz o seu churrasco. Tem uma boa bancada de apoio, um bom freezer horizontal para bebidas, um belo balcão. E esse espaço te permite receber a família, os amigos, colocar mesas e cadeiras. E um ótimo salão de festas, climatizado, todo mobiliado, né? Com mesas, cadeiras. Temos ali a parte do lavabo, muito bem decorado. Temos uma cozinha super completa aqui, com freezer, geladeira, fogão, forno, uma bela bancada de apoio, um bom balcão. E ainda faz fronteira com a área da churrasqueira que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, eventualmente, você consegue unir os dois espaços ao mesmo tempo. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, vocês podem dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, não deixem de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!